O Espírito deste Herói viaja para o futuro Jurado, tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente, brinja o céu E aquece a terra com seu calor Que bom, shine, shine Quero ver brilhar Que bom, shine, seus olhos Que bom, chute, chute Quero ver vencer Que bom, chute o amor Lute com emoção Shurato Seguindo as ordens de Indra Os guardiões procuram o paradeiro de Shurato e Yoga para capturá-los Ryuma, o rei dragão, segue na frente com o propósito de enfrentar ele mesmo, o seu melhor amigo e Yoga Shurato tenta impedir a luta entre os dois amigos, mas Ryuma prossegue no seu propósito Amigos! Ryuma é sensibilizado com o grito de Shurato pela amizade e percebe a verdade dos fatos Episódio de hoje, o despertar do Soma, a explosão Yuma nos traiu e se juntou a Shurato e Yoga Não posso acreditar O pequeno Naga testemunhou tudo, não resta nenhuma dúvida Eu ainda não posso acreditar Por que Ryuma faria isso? Não importam as razões de um traidor Quem fica contra o Mestre Indra será meu inimigo Vou cortar a cabeça de todos que assim agirem e levá-los ao Mestre Indra Muito louvado da sua parte Sem dizer que isso também inclui você, Gai Eu um traidor? Mas é incrível saber que três dos oito guardiões serão espiões das forças inimigas Não me olhe assim, eu jurei fidelidade ao Mestre Indra O meu único objetivo é salvar a Honorável Vishnu Pois fique sabendo que eu também não sou nenhum traidor Vamos parar de desconfiar um dos outros É isso que o inimigo está querendo Eles com certeza vão agir durante a noite Nós precisamos recomeçar as buscas amanhã pela manhã Boa noite Acabou de ser transmigrado e já está mandando em nós Quem ele pensa que é? Para de falar mal de Gai Por que não? Por que o defende? Não é isso A verdade é que o Mestre Indra confia nele Falar mal de Gai é o mesmo que criticar o Mestre Indra Vamos, Tapuchaca, Lambar Estamos aqui O senhor nos chamou, Mestre Lang Acredito que ainda estão exaustos com as buscas da tarde Mas quero partir já Lang, eu acho que os outros guardiões foram descansar Eu quero levar logo as boas novas ao Mestre Indra Eu não posso ficar descansando numa hora dessas Vamos, Tapuchaca, Lambar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.